Uma coisa que a gente sempre conversa, eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde a gente chegou assim, entendeu? Porque, porra, beleza. E vocês estavam na posição de destaque ali, amarelo. Ali no meio da galera. É, no meio da galera, tinha lá o lugar que os caras jogavam, e vocês assim... Você não pode nem tirar a catota do nariz nessa hora, porque você não tem um minuto de paz, tá todo mundo te vendo. Quando você tá no estúdio, você sabe que durante eu jogar a câmera fica desligado ali. Aí, beleza, você faz assim, você tem que limpar, cara. Você tá cinco horas em pé, você tá cinco horas trabalhando, falando com a voz. Cara, eu sou o rei de tirar a catota, cara. Não tem como, o nariz seca, a boca seca, você precisa arrotar uma hora, você tá no meio da galera. Fudeu. Você não pode fazer nada. Cara, eu já arrotei narrando. Já anotei na época do BF, eu tava narrando, sei que não sei o que era. Aí sei que não sei o que era, sei que não sei o que era. Não foi de propósito, juro, foi super sem querer. E foi, mas só que eu falei, tomara que ninguém lembre. Aí chega e termina a partida, aí um maluco que tava jogando, assistiu a partida, falou, Oi, boa roto, Meli. Caralho. Mas eu, pessoalmente, eu gosto dessas paradas, porque a gente às vezes esquece que nós somos seres humanos. É, cara, é verdade. Principalmente no ambiente profissional pra caralho, fica aqui, não, 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 não. Você tá aqui de terninho, você tem que ter, você tem que mostrar um status ali. Mas, mano, eu acho isso ruim, porque cria uma ilusão que as pessoas acham que... O retalha não peida. Mas peida pra caralho. E ainda mais que o cu tá longe do microfone, né? Por exemplo, ó, tá abafado ali pelo banquinho, tá abafado, tá suave. Aí você só levanta a perninha pra sair de lado, assim, aí você sabe, pô, tá fedido. Esse negócio de peida tem, tem história boa também das narrações, cara. Quando o retalha chega e manda, assim, ó, tem que tomar cuidado com a smoke, do gás tóxico aí, o smoke tem um gás tóxico muito pesado. Tipo, é porque eu peidei na cara dele, tá ligado? E não tem o smoke, o operador, naquele momento. É tipo, vem direto pra isso, ó, olha esse gás tóxico aí, tá pesado. Ah, eu acho isso ótimo. Tem gente que tá assistindo a live saca, tá ligado? Mas tem outros que fica assim, pô, mas o smoke não foi selecionado na luta, velho. Acho foda isso, pra ser sincero, acho maneiro. Acho que quebra o, exatamente isso que o Monarco falou, esse lance desse robô que, porque assim, é, eu não narro, mas assim, as paradas que eu vejo de narração, que tem narração brasileira, eu vejo, eu enxergo, talvez esteja falando merda, tá? É um padrão que, não sei, parece que a gente gosta tanto de futebol, vocês se estentam, tem isso? Ah, sempre tem. Sempre tem, inspiração a gente sempre tem, né? Mas todo mundo parece o Galvão narrando Rainbow Six? Não, não. Porque existem os games que, ah, existem os caras que, tipo, parece que tá sendo o Galvão ali, tá? Mas aí, eu... Ah, tá, 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 tem gente que é assim, sim. É, eu acho que não precisa, tá ligado? Até porque quando, a primeira vez que eu fui introduzir da narração de esportes, foi com os gringos. Aham. E os gringos não falam assim, os gringos falam rápido pra caralho, palavrão, foda-se. Os gringos, às vezes, na verdade, eles comentam mais do que narram, né? É. Eu fui pegar pra assistir a semana. Eles são mais comentaristas do que narradores, né? Eu fui assistir a semana pra Ligue, que tem Europa e América do Norte, a gente só narra latã, e eu tava vendo a transição gringa. Mano, eu quase dormi, porque o Enterro e o Kik, que são os dois castas lá, eles tavam simplesmente conversando e comentando, e assim, não era narrando, era conversando e comentando mesmo. Pau no cu do jogo, tá rolando ali, né? Entendi. Tipo, eu não vejo graça. A narração brasileira tem que ter muito mais... A brasileira e espanhol também tem... Os caras são bons. Os japoneses, caralho. Os japoneses também. Tipo, sou fã, sou fã. Os caras... Porra nenhuma, mas é foda. Eles estavam explodindo o nosso ouvido, cara. Em agosto, a gente teve um major lá em Riding, nos Estados Unidos. E as cabines na fase de grupos, elas foram coladas uma na outra, assim, que era numa sala assim, desse tamanho. Aí tinha a gente aqui e o japa ali do lado do Jean ali. E tipo, cara, eu tava ouvindo os japoneses narrando. Caralho. Sem brincadeira. Caralho. E eu pensando, pô, o japonês é tão fudido, que eu sou mó escandaloso, né? Aí ele, pô, vão se fuder. Eu que tava me fudendo. Tava vazando o áudio deles na nossa live, cara. Caralho. E eu fiquei mó fã, porque eu sou escandaloso, então adoro gente que grita também, né? Aí quando eu olhei, eu falei, pô, é só... E tem os times japoneses bão, não tem? Tem, tem. Assim, hoje em dia deu uma quedinha, mas houve uma evolução muito grande do Rainbow Six em si, nessa região da PAC, né? Da PAC. É. A gente tava conversando que lá não é tão forte. É, porque é só uma região só pra todo mundo lá, né? É, eles fazem, assim, qualify no Japão, qualify na Austrália, qualify na... China? Não, China não, é... É... Esqueci. Na Indonésia. Bom... Singapura. É, isso. Aí eles fazem esse qualify e depois que se classificam, acho que, quatro times, né? Isso. Eles fazem um presencial na Austrália pra definir os dois classificados pros campeonatos pro League, meios... É, porque como você tem essa distância entre eles mesmos, entre, por exemplo, a Austrália e o Japão, você não consegue fazer um online pra isso. Tipo, não tem, sei lá, é, é... Tipo, vinte times no Japão, vinte times na Austrália com alto nível pra jogar. Entendi. Tipo, dois, três... E o Brasil? Como que tá o Brasil? O Brasil é forte no Rainbow Six? O Brasil é muito forte. Comparação com o mundo, assim? Ah, ele é muito forte. Hoje em dia teve uma queda muito grande, porque... O grande problema do brasileiro é que o pessoal sempre fala, ah, chega de falar sobre isso, mas é a cabeça, né? O brasileiro é muito emocional, né? É, o europeu é muito frio, ele não vive... O brasileiro é pipoca. Pipoca. Pra cacete. Na hora do vamos ver. E é nessa parte do psicológico, que você sabe que habilidade o cara tem. De sobra. É na hora do controle, coisa que o europeu... Por que que os caras da Austrália estão ganhando tudo no CS? Os caras são frios, os caras são bons, eles são calmos. No FPS tem isso. Mesma coisa no MOB. Você pega... A Austrália ficou, sei lá, uns dois, três campeonatos sem ganhar, não chegou nem a participar Aí o pessoal falou, bom, acabou a Austrália. Aí agora começou a ganhar tudo de novo. Voltou. Vocês sentem que existe também um negócio de organização que os caras gringos às vezes tem que o brasileiro não tem? Porque os caras lá tem treinador, tem um massagista, tem um capitão que, porra, já jogou um milhão de jogos. Sim, sim. Sabe uma coisa que eu percebo também que no Brasil dá problema, mano? Quando o cara começa a ficar muito bom, popular, sobe a cabeça. Sobe, sobe. Ele quer jogar em time de verdade, ele quer brilhar sempre e acaba ofuscando o time, tá ligado? É, tem muito jogador bom, não digo nem só do Rainbow Six, mas tem muito jogador bom que some por causa disso, entendeu? Agora sim, mas tem outros também que aí você vê. Você tava falando o negócio de estrutura também. Hoje em dia a gente tá começando a ter isso, né? A gente tem a FaZe, a Ninjas e Pijamas, a Liquid e o MIBR atualmente. As quatro, vamos dizer assim, uma das quatro grandes potências mundiais do e-sport no Brasil jogando Rainbow Six. Eles não... A Liquid, por exemplo, acho que é a terceira maior marca de esporte do mundo, se eu tiver errado. A gente é a menor, né? Não foi a primeira, não? Eles não tem... Hã? Não foi a primeira? Não, não. Não foi, não. E, cara, assim, você pega uma organização como a Liquid gigantesca, absurda, que, sei lá, mandar os caras jogarem na Croácia e dinheiro, troco de pão pra eles, entendeu? E eles não tem um time na Europa, eles não tem um time na América do Norte, eles tem um time no Brasil. Você viu a potência que o Rainbow Six é no Brasil. E é diferente de você ter, por exemplo, um jogador brasileiro indo pra fora jogar na Europa. Então, a Liquid pegava esse time e você vai jogar na Europa. Não. Você bota ele pra jogar aqui no cenário brasileiro. Então, isso começa a alimentar também e a gerar novos frutos, porque você ainda mantém o cenário num nível alto de qualidade. Então, são ótimos jogadores jogando aqui com um puta de um suporte, um puta de um apoio. Você tá falando de uma organização que trabalha com dólar. Então, pra eles, acaba também sendo mais fácil investir aqui. Sim, até criou prata, bicho. Caralho. Uma vez tava rolando no stories do Instagram do Sexcake, jogador da Liquid lá, um maluco na casa da Liquid aqui do Brasil, que é até perto da casa, os maluco estalando o Sexcake todinho em cima de uma maca, entendeu? Então, assim, foi o que eu falei. Tá começando a ter essas coisas, essa estrutura que na Europa existe. Que é uma realidade, tá começando a se tornar realidade no Brasil. E eu acabo sentindo que... A INTZ aqui, só desculpa, a INTZ aqui no Brasil é um exemplo, eu acho, que também de estrutura. Cara, estrutura corporativa da INTZ é de invejar até europeu, cara. Absurdo o negócio que eles estão tendo lá. Isso é foda, isso é maneiro demais. A INTZ é absurda. E eu acho importante salientar porque é uma marca brasileira, é uma marca que trabalha aqui. E a gente sabe que pro cara que trabalha com esportes no Brasil, é muito difícil você fazer isso. Primeiro que, patrocinador, é difícil você manter. Não é um mercado muito aberto e consolidado como é na Europa e na América do Norte. Então você tem essas dificuldades. E o cara conseguir fazer isso e principalmente dar valor pro jogador é importantíssimo. O T1 está tendo um centro de treinamento no Shopping D, na Zona Norte. Eu entrei nesse local e todo mundo conhece a parte onde você está lá nos corredores do shopping. Você sobe as escadas, tem todo um escritório lá, a sala do psicólogo, a parte do administrativo financeiro, não sei o quê. É uma empresa. E eu acho que isso é muito importante pra você elevar o nível do jogador, né? Porque ele se sente acolhido, ele se sente... Ele não se sente sozinho. Porque eu nunca achei que o Brasil tem problema de talento. A gente tem os caras que jogam que é rato, os caras que é rato. Mas eu acho que eles não têm normalmente uma postura profissional. O brasileiro tem dificuldade de ter uma postura profissional. Posso estar falando merda aqui, mas é a minha visão, mano. Acontece sim. Parte disso começa, eu acho, na educação. Da forma que o brasileiro é criado. Toda questão de educação de problemas que a gente tem aqui no nosso país, comparado a, por exemplo, um país europeu. Não dá pra você balancear porque não é em nível de igualdade. A forma de você também criar esse garoto. O cara vai ser mais rebelde, o cara vai ser mais solto. Ele procura... Como que foi a questão? Ele teve uma orientação, teve um apoio muito grande, uma proximidade muito grande dos pais. Então isso influencia, eu acho, no temperamento dele. Você falou sobre a questão da habilidade. Habilidade, habilidade não falta. Não falta. Não falta nem um pouco. Não é só um rato, né? A gente é inteligente. Não falta nem um pouco. O Nesk, atualmente, ele foi considerado o melhor do mundo, se a gente for ver. Quem? Desculpa, o Nesk. 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 É o jogador da Liquid brasileiro. Melhor do mundo que eu digo assim, em estatísticas. Fizeram um balanço de todos os números, desde o início do Rainbow Six até agora. E o Nesk teve a melhor média. Caralho. E o Nesk é um cara simplão, humildão, cara. Um moleque zoeiro, assim. Ele é doente. Só rato infinito. Ele é louco. Eu acho que às vezes falta uma ideia de como lidar com esse talento. Como monetizar esse talento. Então eu vou fazer um Instagram, vou cuidar dessa mídia social, vou dar um jeito. Porque às vezes ele fica ofuscado por isso. Ele não consegue crescer mais exatamente por não conseguir pensar. Não trabalha as mídias sociais. Não trabalha, por exemplo, uma mídia social. Ele só quer ir lá, sentar e jogar. Só que quando você é jogador, eu acho que você tem que pensar um pouquinho mais além. Na sua imagem. Alguns jogadores já estão começando a pensar. Hoje em dia a gente está mudando isso aí. Mas é um processo. A gente está evoluindo o cenário de esportes no Brasil. Querendo ou não o Neymar. A gente pega um exemplo aqui. Ele ganhou uma grana fodida. Mas não é porque ele é um jogador nível Pelé. Mas é porque ele é bonitinho. Ele está aparecendo em São Paulo e quer canto. Você sabe que se você vai ter o Neymar em algum lugar, vai ter muito mais olhos para isso. E querendo ou não, o que no fim as grandes empresas de esportes querem são olhos. Elas querem pessoas assistindo a parada. É o marketing no final. É. No final. Toda mídia de entretenimento gira em todo o marketing. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque eu sou gamer também, tá ligado? Eu gosto de ver o cara que é mestre, tá ligado? Que faz uma jogada que ninguém pensou. Para mim isso é o que mais tem valor. Mas a verdade é que isso não é necessariamente o que mais tem valor no cenário. Sim, sim. É. O que mais tem valor no cenário? O que mais tem valor no cenário? O que mais tem valor no cenário?